você trabalhou muito hoje? não quem trabalhou muito hoje? o irmão? o papai? mamãe? todo mundo trabalhou? o irmão estudou muito, né? muito, muito papai trabalhou? você também trabalhou um pouquinho hoje, né? você não trabalhou hoje? trabalhou? trabalhou com o que? Trabalhou com lápis Olha, eu pintei a maré clara e o JP Olha, eu pintei a maré clara e o JP E aonde você foi agora, seu irmão? Aonde você foi agora? Eu fui em Lado Supermercado? Que supermercado? Foi aonde? Sem fazer isso Aonde você foi? É, do Ludo Do Ludo Qual que é o nome das luzinhas que estavam ali acendendo? No prédio? Pica-pica Que cor que era o pisca-pisca? Azul e rosa Que que era? Pica-pica-pica-rosa E como é que o pisca-pisca faz? Faz com o olho pra eu ver Como é que ele faz com o olho? Como é que ele faz com o olho? Pica-pica-pica Pica-pica-pica Como que é a cor? Pica-pica-pica Pica-pica-pica Não, com duas mãos Com as duas mãos Ah, mas daí ele vai soltar você Pica-pica-pica-pica É assim que o pisca-pisca fazia? É Por que que coloca o pisca-pisca? Pra chamar quem? Não, o... É... Ambulância Ambulância E o Papai Noel? O Papai Noel A mudou a dose Ele vem, ele vem Como é que ele... Como é que o Papai Noel faz? Ho, ho, ho Ho, ho, ho Ho, ho, ho Que cor que é a roupa no Papai Noel? Vermelho Vermelho A barba dele A barba que cor que é? A branco Branco Você pediu um presente pra ele? E eu também O rosto dele, que cor que é? Peixe, peixe, peixe Não, não Que cor que é? É o que? É dele É, é A brincadeira